Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN, o assunto é a aprovação de Cássio Nunes Marques na Sabatina, no Senado. Então a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, que mesmo com tanto trabalho hoje, longas horas, se disponibilizou a conversar com a gente aqui no Expresso CNN. Senadora, muito obrigada. É um prazer, Daniel. Boa noite a você, a Carol, a todos aqueles que acompanham esse canal de notícia, praticamente 24 horas no ar, que é a CNN, que foi uma grande aquisição para o Brasil. É um prazer muito grande, apesar do dia exaustivo, poder estar aqui prestando contas e dando satisfação à sociedade brasileira. Então vamos juntos. Renata Agostini e Fernando Molica também participam da nossa conversa. E senadora, eu já queria uma análise da senhora justamente quanto ao placar 57 votos favoráveis, inclusive um placar maior do que a aprovação que tivemos de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes. A que a senhora atribui esse placar, esse número maior que os outros casos? Essa pergunta é importante porque ela me permite fazer uma observação a respeito desse processo no Brasil de sabatina de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito comum nós compararmos o modelo brasileiro com o resto do mundo, e é de antemão, nós já temos que falar que não existe fórmula mágica, o sistema é falho no Brasil, mas não existe, repito, uma fórmula mágica. Acho que precisamos avançar muito no processo, eu particularmente, inclusive, sou favorável a uma alteração no texto da Constituição, mas essa é uma outra questão. Mas isso me permite adiantar o que está exatamente previsto na Constituição. É importante que a sociedade saiba que o critério primeiro, preliminar, é um critério jurídico. A indicação é feita pelo presidente da República, segundo que é obrigado a observar pelo menos dois requisitos que são subjetivos, do notório saber jurídico e da ilibada reputação, mas depois a escolha é eminentemente política. Isso dá um grande poder para o presidente da República, sim. Deve continuar sendo assim, o Congresso vai ter que decidir. De qualquer forma, é assim que é o que está disposto na Constituição desde 1988. Quando vai para o Senado, da mesma forma por ser uma casa política, ali nós temos duas análises e vários filtros, mas em cima desses dois critérios. Um critério jurídico, que é analisar o currículo, a mensagem que chega, todos os documentos, fazer a nossa análise, e depois o critério político. É uma decisão política e muitas vezes ideológica. Acho que nesse caso específico do desembargador Cássio e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que o que pesou é que a oposição tem uma simpatia por juízes ou ministros do Supremo que serão mais garantistas, no que se refere aos processos criminais, que envolvem questões do lado da corte criminal do Supremo Tribunal Federal. Então, discussões como prisão em segunda instância, foro privilegiado, ampla defesa, devido ao processo legal, quando você tem um ministro com perfil mais garantista, nesse caso específico, uniu a oposição e a situação, que tem mais ou menos uma convergência rara numa democracia, mas uma convergência em relação a esse assunto. Acho que essa foi uma questão decisiva. E, por fim, rapidamente, sem dúvida nenhuma, a sabatina em si. Ali o ministro não se furtou de responder a todas as questões e mais do que isso. Acho que nós mostramos definitivamente pelas três sabatinas seguidas desses ministros que vocês mencionaram e do ministro Cássio, que por mais de 10 horas foram sabatinados, que a sabatina no Senado não é meramente protocolar. Exatamente esse ponto, senadora, que eu queria falar com a senhora. Meu boa noite, Carol Nogueira, também nessa conversa. Importância da sabatina. Porque os temas, essas questões polêmicas, já eram temas ventilados. Muitos falavam de uma aprovação praticamente certa na CCJ. Sabatina é apenas uma questão protocolar? É apenas para o brasileiro saber como pensa o indicado, mas a votação em si é apenas uma questão protocolar, senadora? Não, Carol, a sabatina é apenas mais uma etapa, embora seja a mais importante das etapas do processo de escolha e aprovação do nome do indicado. Mas é importante saber também que pelo regimento interno, não é preciso mudar as regras, se todos os senadores fizerem as perguntas por 10 minutos, como foi feito no ping-pong, 10 minutos de resposta, 5 de réplica, 5 de tréplica, dão dois senadores por hora. Então, se nós seguimos o rito do regimento e todo mundo quisesse fazer pergunta, daria algo em torno de 3 a 4 dias de sabatina, obviamente que não trabalharíamos às madrugadas. Estou calculando em torno de 10 horas de trabalho por dia. Então, o problema não está aí. E não vejo, por isso, a questão meramente protocolar. É importante dizer que a decisão de um senador a respeito da indicação para um cargo tão importante, talvez a sabatina mais importante do Senado Federal, ela se dá desde o momento em que a mensagem do presidente da República chega no Senado Federal. Repito, são vários filtros e são várias etapas. A partir dali, nós já começamos a fazer o nosso uso de valor, já analisamos documentos, já queremos saber da vida, do passado, do sabatinado, quem foi, quem é, como decidiu, como decide, como pensa. Qual é a sua experiência de vida pessoal, experiência de vida política e qual é o perfil desse sabatinado. Então, quando nós vamos para a sabatina, nós já vamos, inclusive, com perguntas prontas, justamente porque vamos apenas para tirar as últimas dúvidas finais. Eu não estou dizendo com isso que todos os senadores vão sabendo como vai votar. Hoje mesmo, eu vi 3, 4 senadores na comissão mudando. Falou, vou mudar meu voto. E mudaram. Mas é importante lembrar que essa decisão, ela não se dá em 10 horas, em 2 dias ou em 3 dias. A decisão, a minha decisão, vou dar por mim, ela é fruto da minha experiência de vida pessoal, da minha experiência de vida política, nos meus 18, quase 20 anos de vida pública, por ter conhecimento sobre a vida e a biografia do sabatinado. E, obviamente, que se o sabatinado não for feliz nas suas respostas, se ele não agradar nas dúvidas que eu tenho, posso, muitas vezes, mudar de ideia. Então, eu acho assim que a gente tem que esquecer um pouco o passado das sabatinas antigas e olhar para as últimas sabatinas, nós veremos que não é meramente protocolar, até pelas perguntas que foram abordadas. Aqui, muito rapidamente, todas as mais complexas e atuais questões da ordem do dia, do momento, vocês estão constantemente, nesses últimos 15 dias, noticiando, foram abordadas pelas senhoras e senhores senadores. Prisão em segunda instância, foro privilegiado, racismo, violência contra a mulher, questão do meio ambiente, o que pensa, as decisões monocráticas, que não tem prazo depois nas liminares para irem para o plenário do Supremo. As próprias decisões questionáveis do desembargador no seu passado foram colocadas na mesa para serem debatidas. Então, não faltou ou não faltaram questionamentos polêmicos, complexos, e, obviamente, que cada senador fez o seu juízo de valor depois da resposta do sabatinado. Fernando Molica. Senadora, boa noite. A senhora citou há pouco a questão, o perfil garantista do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Entre os senadores, há muitos casos de pessoas, de senadores que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal. O Ciro Nogueira, que é apontado como um dos padrinhos da candidatura do futuro ministro Cássio, o senador Eduardo Braga, que foi o relator do processo. Não teria havido uma convergência, esse período, essa questão, essa associação com essa grande votação favorável? Não teria sido também uma forma de os próprios senadores, de alguns senadores, se garantirem em relação a futuros processos? Eu acho que, de uma certa forma, respondi, não de forma tão direta, mas respondi quando o Carol me perguntou por que desse placar tão folgado uniu-se a oposição e a situação que estava buscando um perfil, seja por uma sobrevivência própria, uma sobrevivência de grupo, seja de que forma for, estava buscando um perfil de ministro mais garantista. Muitos entendem que está havendo muita judicialização da política, um ativismo judicial que não é saudável para a democracia, e isso tudo foi colocado na balança. O que me faz, Fernando, se me permitir, e aí, assim, aproveitando para parabenizá-lo pelos comentários, eu acompanho muito no aspecto jurídico, gosto muito de seus posicionamentos muito equilibrados, talvez o que se tem que se discutir, aí é o cerne da questão, muitas vezes se critica o Senado praticamente de não rejeitar, é que nós estamos diante de duas alternativas muito antagônicas, ou aprova ou desaprova e não temos outras alternativas. O que me faz questionar se nós não precisamos repensar no processo de escolha inicial desse sindicato, será que não temos muito poder na mão de um presidente da República, seja ele qual for, existe uma PEC que começou em 2015, ela foi aprovada em 2016 na CCJ, eu votei favorável, foi para o plenário em 2017, outras PECs entraram e foram apensadas a ela, e por conta disso teve que voltar para a CCJ em 2018, houve fim da legislatura, vai para o arquivo, ela foi desarquivada ano passado, eu já era presidente da comissão, eu designei o relator, que já era o relator original, o senador Antônio Anastasia, ele apresentou o relatório em outubro do ano passado, e nós só não pautamos essa PEC, porque eu tive que fazer uma opção, ou colocar essa PEC, ou colocar o projeto da prisão em segunda instância na CCJ, optei pelo projeto da segunda instância, prisão em segunda instância, porque era o que a sociedade naquele momento estava a exigir de nós, diga-se de passagem, foi aprovado na CCJ, só teve um voto contrário. Essa PEC talvez seja a solução para os problemas, de uma certa forma, atende aí e responde a sua pergunta. Ela faz com que numa lista tríplice, o presidente da República escolha através de uma lista tríplice, uma indicação do Supremo Tribunal Federal, portanto um juiz, uma indicação da PGR, membro do Ministério Público, e uma indicação da Ordem dos Advogados, um advogado. Então, o presidente da República teria três nomes, uma lista tríplice, já seria um filtro mais democrático, passaria por uma série de seleções, pré-seleções anteriores, e aí sim iria para o Senado, quer dizer, o Senado teria um nome talvez vindo num processo mais democrático. Mas mais importante dessa PEC, que é uma questão que nós não vamos poder fugir por muito tempo dela, uma vez que hoje a aposentadoria se dá aos 75 anos de idade só, e o ministro fica por 30 anos no Supremo Tribunal Federal, é que ela acaba no futuro com a vitaliceidade. Os ministros passariam a ter mandatos ou de 10 ou de 12, no máximo 15 anos, aí depende da PEC que pode ser alterada a qualquer momento. E por fim, ela foi tão equilibrada, que ela garante ainda ao atual presidente da República, para não se falar que se está politizando a questão, de ter o direito de indicar os dois nomes para o Supremo Tribunal Federal, que ele tinha direito quando ganhou a eleição. Portanto, o presidente da República teria direito o ano que vem de indicar mais uma vaga para o Supremo Tribunal Federal e essa PEC valeria já para as outras indicações para o próximo mandato do próximo presidente da República. Uma PEC que está bem avançada e ela tem todas as condições de serem votadas o ano que vem. Mas, enfim, eu acho que talvez esteja aí a solução, ainda que não mágica, ainda que deficiente, porque eu sei que é uma discussão que muitos juristas não gostam dessa alternativa, mas pode ser uma opção para que a gente tenha um processo, um filtro mais democrático para que o Senado possa analisar o nome ou o perfil do indicado. Renata Agostini. Senadora, queria ainda insistir nesse ponto. A senhora vê ambiente para que isso seja de fato aprovado no Senado, aí de fato no plenário. Porque quando a senhora diz, olha, temos que pensar se o presidente da República tem de ter todo esse poder, na verdade o Senado, nas últimas décadas, que deu todo esse poder ao presidente da República, porque simplesmente deu ali o aval para todos os indicados. Aparentemente, a última vez que se tem notícia de rejeitados foi lá no governo do Marechal Floriano Peixoto. Então, na verdade, ninguém lembra quando isso aconteceu. Então, o Senado, repetidas vezes, ao dizer, olha, tudo bem, pode indicar, empoderou o presidente nesse aspecto. Considerando isso, que há essa tradição dos senadores de confirmar o indicado do presidente da República. Tem clima para mudar isso? Eu acho que tem por duas razões. Uma, eu já até respondi, Renata. Primeiro, que não atinge o atual presidente da República. Então, com isso faz com que não haja essa questão. Há a oposição que quer a aprovação dessa PEC. Esse é um ponto. E segundo, porque ela bate exatamente nessa questão do critério. Muitas vezes perguntam por que um senador não rejeita o nome de um sabatinado. Será que também não é por quê? Porque os dois requisitos jurídicos normalmente são atendidos pelo presidente da República e são dois critérios muito subjetivos. Não sei se o Fernando Molina concorda comigo, mas notório saber jurídico até que pode ser um pouco mais objetivo o critério. Você pode discutir. Mas há uma subjetividade aí. Notório saber jurídico e libada reputação são critérios. Dificilmente você fala o seguinte, não, ele não tem notório saber jurídico. Eu não sei quando foi a última vez que um presidente da República apresentou ao Senado Federal um nome que não tenha notório saber jurídico. Só por aí já dificultaria, porque eu iria rejeitar o nome de um candidato que tem esse pré-requisito constitucional. Por isso que eu digo, acho que a Constituição, o que está sendo falho é a legislação. Nós temos que reavaliar através de uma emenda constitucional se nós não temos que ser mais criteriosos, seja na questão da análise desses critérios, seja na forma de indicação. Para que o nome que chega ao Senado Federal seja um nome, repito, escolhido de uma forma mais democrática, com menos poder na mão de um único poder, seja ele qual for, no caso, o chefe do Poder Executivo. Ainda assim, você tem razão. Aí mais uma razão, talvez, provavelmente, ainda fique mais difícil para o Senado Federal rejeitar. Mas pelo menos será um nome escolhido, repito, por diversas mãos ou por diversas cabeças. É a ordem dos advogados, tendo o direito de indicar um advogado, é a PGR, um membro do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, um juiz, e obviamente, que alguém tem que dar a palavra final, seria o Presidente da República, numa lista triples, de alguém escolhido com critérios lá, lá, nesses critérios, nessas primeiras listas de cada entidade. Essas listas seriam, num processo, talvez, mais seleto em relação ao notório saber, a ilibar da reputação. Esse filtro, talvez, seja um filtro mais fidedigno, mais fiel ao que quer a Constituição, ao interesse público, e, enfim, daí por diante. Mas eu acredito que há, sim, em condição, a partir do ano que vem, de nós retomarmos esse debate. Senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que sabatinou por 10 horas, Cássio Nunes Marques, muito obrigado por passar pela nossa sabatina aqui no Express CNN. É um prazer. Se me permitir, para encerrar, eu não tenho dúvida que essa sabatina de vocês, todos nós preferimos a sabatina que nós enfrentamos todo dia na Comissão de Constituição e Justiça. Um grande abraço. Que bom. Então, porta é sempre aberta, senadora. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite.